Yom HaShoah é o dia do holocausto e do heroísmo. É o momento em que se honra a memória dos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, com o apoio do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto e do Conselho Juvenil Judaico Sionista, realizou o ato central de Yom HaShoah. Confira! O ato central de Yom HaShoah foi realizado no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, reunindo toda a comunidade judaica. A forte presença dos jovens ressaltou a importância de se transmitir para as próximas gerações o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É uma grande honra para nós poder sediar esse evento, escutando os depoimentos dos sobreviventes, o massacre que eles passaram, e eles passando essa mensagem para os jovens, ledor, vador. Isso foi uma noite muito, muito especial, muito emocionante. Eu, além de judeu, sou também descendente e neto de sobreviventes do Holocausto. O Holocausto é um tema muito, muito forte, mexe muito com a gente. Não é uma história de seis milhões, são seis milhões de histórias de cada pessoa individual. E quando mais a gente escuta esses sobreviventes, por tudo que eles passaram, a gente enxerga a força do nosso povo. Somos um povo com muita fé. Nós estamos acostumados, porque eu acho uma data de 60, 70 anos atrás, que as pessoas que sobreviveram ao Holocausto vinham contar a história para a gente, e as que sobreviveram ainda estão aqui conosco hoje. Mas eles promovem e realizam o evento. O fato é que a juventude judaica, a liderança juvenil, fala assim, não, nós queremos tomar esse espaço para homenagear vocês, é uma continuidade. E essa é a resposta que nós podemos dar, civilizada, construtiva, quanto o antissemitismo. Fundamental nesse momento em que o mundo passa por tanta loucura, por tanto radicalismo, nós lembrarmos o Holocausto. O Holocausto foi uma página muito difícil da história contra o povo judeu, mas contra outros povos que também vêm acontecendo genocídios nesse momento. Então é um momento de dar basta. Chega, chega de discriminação e chega de racismo. Os jovens realizaram uma encenação retratando o Holocausto. Além disso, duas israelenses falaram sobre o trabalho voluntário que estão realizando no Brasil antes de ingressarem no exército e sobre a experiência de participar da Marcha da Vida na Polônia. Acho que isso é muito forte para mim estar aqui hoje. Acho que aqui que a gente está fazendo significa mesmo que a gente não vai esquecer, não vai lembrar. E você que já esteve na Polônia viu o que aconteceu e hoje você viu sobreviventes. Qual que é esse sentimento? Acho que é ainda mais triste, eu acho. Porque a gente viu onde eles estavam, o que eles passaram. Então é difícil. E é uma Shoah, é uma data muito importante. A gente está cumprindo 70 anos de Israel e um pouco antes da independência de Israel, a gente teve um acontecimento muito grande que foi a Shoah. E a gente não pode esquecer que jovens de Itnoá estiveram lá e lutaram e resistiram. E a gente hoje em dia tem que lembrar disso e resistir nas coisas de hoje em dia, lutar pelo que a gente acredita. No evento, dirigentes comunitários, rabinos e educadores, representantes dos movimentos juvenis, o Estado de Israel e os sobreviventes do Holocausto, acenderam seis velas, relembrando seis milhões de judeus mortos. Eu acho que a importância dos jovens conhecerem o passado é realmente muito forte. E essas ocasiões são aquelas onde eles representam realmente o futuro da recordação e da lembrança. Acho que todo mundo no futuro, o povo tem que lembrar que aconteceu, que não pode nunca mais acontecer isso. Dirigentes comunitários e o sobrevivente do Holocausto, Jorge Legman, discursaram ressaltando que a chama do judaísmo deve permanecer acesa em memória àqueles que faleceram na guerra e para não permitir que atos como o do Holocausto se repitam. Em um evento como esse, a gente vive aquilo que é importante viver a respeito do Holocausto, a transmissão da lição e o registro da história. Os dois personagens principais desse evento de hoje são os sobreviventes e os jovens que estiveram aqui. É muito importante que nós continuemos lembrando o que houve para que nunca mais aconteça novamente. Eu mesmo tive parte da minha família que morreu em campos de concentração e as pessoas que fugiram para o Brasil lembram sempre dessa data. E é importante que todos nós lembremos. O mundo cada vez parece que esquece, que está negando a existência do Holocausto, que dizem que é invenção dos judeus, etc, etc, etc. E coisas que ninguém ousava falar 30, 40 anos atrás, agora cada vez mais tem pessoas que pronunciam sem vergonha. E por isso é tão importante seguir falando, seguir comemorando e sobretudo contando o mundo, tudo o que aconteceu no Holocausto, porque esta coisa tão horrível, tão única na história da humanidade, não acontece nunca mais. Nós temos que relembrar essa data exatamente como nós lembramos de Pêssah. Quando nós lembramos de Pêssah, nós lembramos nossos antepassados, que eram escravos e se tornaram livres. E durante oito dias nós lembramos do sofrimento, e do pão ásimo e tudo a matzah justamente para isso. Eu vejo Yalma Chua da mesma forma, de maneira muito mais triste, porque nós deixamos de ser livres para nos tornarmos reféns e prisioneiros e até mesmo vítimas de um terrível e brutal assassinato em máximo que foi o Holocausto. O que aconteceu mais de 70 anos atrás com a Shoah não pode voltar mais, nunca, porque já temos, todo o povo judeu já tem o Estado de Israel, já tem a força que nunca tivemos no passado, e o fato de que a LIA está crescendo é uma prova que a continuidade está funcionando, que estamos crescendo, que o povo judeu está vivo, que tem futuro. A recordação é importante para mostrar para as novas gerações o que aconteceu e o que não pode ser repetido. Eu acho que quanto mais o tempo passa, parece que as pessoas querem esquecer o horror que foi. Então eu acho muito importante recordar para que isso nunca mais aconteça. Após a cerimônia, os visitantes puderam conhecer o Memorial do Holocausto e escutar sobre a história da Segunda Guerra Mundial.